Hoje é dia de tu ficar trajado no Honor of Kings porque acabou de chegar essas duas skins Gaimou, Quebra-Nozes e Angela, Crossover, Mangá Nesse vídeo eu vou te explicar como é que funciona um evento pra você pegar essa skin do Gaimou gratuitamente na faixa E também pra você que acompanha o nosso conteúdo aqui todos os dias vai ter uma chance de pegar a skin da Angela sem gastar nada Então ó, esse é aquele tipo de vídeo que vale a pena assistir até o final Que vai te trazer uma baita vantagem, então deixa aquele likezão pra fortalecer Se inscreve no canal se não for inscrito E let's bora! E essas duas skins já estão na loja, a gente vai pegar a visão primeiro do Gaimou Olha que belezinha essa skin aqui ó Lembrando, gratuito, tu consegue pegar no 0800 sem gastar nada Pô, que bonitinho o design hein velho O Gaimou ele é um herói que já tem outras skins bonitas né, eu por exemplo gosto muito dessa daqui Essa eu também não acho ruim, acho que ela tem o seu charme, é bonitinha também Mas essa daqui também tá bem legal, com certeza eu vou querer dar uma testada nela Mas vamos ver como que a gente pega no evento tá, o mais importante O que que você precisa fazer pra pegar essa skin gratuito Então essa daqui é a carinha do evento, você vê que tem algumas figurinhas aqui embaixo 0 de 3, você tem completado 3 etapas de cada uma dessas figuras Por exemplo, novo herói, caô caô, cão cão, caô caô Do jeito que você quiser chamar eu acho que caô caô vai pegar mais tá, eu gosto mais Bom, eu vou chamar ele desse jeito, você tem que concluir 3 etapas, deixa eu dar aquele pauso no vídeo, senão a gente vai ficar surdo aqui Então por exemplo, eu faço o login uma vez por dia, eu já posso resgatar minha primeira aqui ó Toma, já consegui uns fragmentos de arcana Mas toda hora vai ficar despausando aqui o bagulho Pô, Rockzão, podia deixar pausado de vez né Assista o vídeo da fase 1 por 15 segundos, então você tem que assistir esse vídeo aqui do lado E compartilhar o vídeo da fase 1 com alguma pessoa Ou você pode só clicar em compartilhar, copiar o link que ele já conta também Então concluiu isso aqui ó, fez essa brincadeirinha Eu não vou clicar em compartilhar aqui porque vai que vaza alguma coisa né Vai que eu vazo o número do Aleph aí Então tem que tomar esse cuidado Mas fez isso daqui, você concluiu 3 etapas de 15 Você precisa de 15 fragmentos né, vamos dizer assim Você precisa fazer 15 missões pra conseguir o Goemot Tem alguns detalhes importantes que vale a pena destacar aqui Primeiro período do evento, ele começa agora, dia 4 de janeiro E vai até dia 25 de janeiro Então você tem tempo suficiente pra pegar essa skin Mas mesmo se você ficar 1, 2 dias sem logar Que eu não recomendo tá, com essa temporada nova Com as coisas que estão vindo É melhor se logar todos os dias Mas se você ficar um tempinho, você consegue ainda resgatar até o dia 25 Durante o evento, conclua as missões pra coletar os cartões de recompensa Que aí é o que eu falei pra vocês né Você tem que concluir 15 missões, 3 de cada etapa Colete todos os cartões pra ganhar Goemot Que é essa skin quebra-nozes O visual só fica disponível na nova versão Isso aqui é importante tá Mesmo que você consiga completar Eu não sei se dá Mas você consiga completar todas essas missões aqui Antes do tempo Você só vai conseguir resgatar ela na próxima versão Por um motivo óbvio né Essa skin não deve tá no jogo ainda Ela deve entrar só no dia que atualizar No dia 10 de janeiro Pra você que não tá sabendo Vai ter uma mega, mega atualização no dia 10 de janeiro Com um monte de coisa nova Tô trazendo um monte de conteúdo aqui no canal Explicando Vai sair mais vídeo ainda hoje falando sobre isso Ao longo da semana o jogo vai mudar completamente Rock 2.0 Assiste os vídeos aí do canal Pra você entender o que eu tô falando Caso você não esteja muito por dentro de tudo isso E a recompensa será enviada ao seu inventário Inventário né Inventário não dá né Inventário em até 24 horas Então resgatou a recompensa Vai tá lá Pra quem não sabe tá Você vai ter que vir aqui ó Quando a gente fala em inventário Às vezes o pessoal fica meio perdido Você clica ali no envelope No símbolo da cartinha lá em cima E aí você vai ter a recompensa aqui pra resgatar Tá Você clica em resgatar Vai tá a skin do Game Boy Então Esse é o jeito Pra você pegar a sua skin Gratuitamente Agora A skin da Angela Vamos pegar a visão de como que ela tá Crossover mangá Olha que belezinha Essa animação hein Cara E dublagem sempre boa né Cara que da hora O visual dela Muito top tá Curti demais Musiquinha de fundo ó Pô Abertura de anime total Pai Esquece Mas Essa skin da Angela Tá com uma promoçãozinha 20% de desconto Nos 6 primeiros dias Então se você comprar agora Ela é uma skin épica né Custa 888 Se você comprar agora Você vai pagar 590 Então se você tá com ficha aí E eu tô vendo que dá até pra você utilizar Um pouco das suas fichas temporárias Se você tem ficha Aproveita e compra agora Antes que fique mais caro Eu obviamente vou fazer isso Com meu desconto Vou usar minhas fichas temporárias também E toma filho Visual novo Esquece Já tamo trajado de Angela Cadê a skin dela? Tá aqui Já vai ser a nossa skin principal E já vou avisando Vou jogar com ela na live de hoje Se bobear eu viro mono Por um dia Mono Angela No épico Jogando com a skin nova Eu gosto demais Dessa skin E do boneco também né O pessoal sabe que eu curto Uma Angelazinha também Tem até um tutorialzinho aqui no canal Diferente Como jogar com ela Nos elos mais altos Então na live de hoje Começa a partida 18 horas E eu certamente Vou jogar demais de Angela E lembra que lá no começo do vídeo Eu falei Que tinha uma forma de você Resgatar essa skin da Angela Sem gastar nada E que vale a pena assistir até o final Parabéns Você que chegou até o final Vou te explicar como é que funciona agora Aliás Deixa aquele likezão Se você não deixou ainda Para fortalecer E essa daqui É a Máquina Store Nossa lojinha na Twitch Que eu abri há dois dias atrás Ela é exclusiva da Twitch Porque no YouTube Não tem como colocar lojinha Somente lá Então essa loja Funciona da seguinte forma Só de assistir a live Você já ganha pontos Então A cada 10 minutos Você ganha 5 pontos Se você for sub Você ganha o dobro Ou seja Você ganha 10 pontos A cada 10 minutos Tá maquinário Mas o que eu vou fazer Com esses pontos aqui Vou ficar farmando pontos Para quê Meu guerreiro Tu vai trocar por skins E várias coisas Que eu coloco na loja Então a gente tem 2 Honor Pass O passe de batalha atual Da temporada agora Tem 2 lá na loja disponível 9 skins comuns 2 skins épicas 1 lendária E 6 skins raras Não são 4 não São 6 Tem algumas aqui Que o pessoal já foi esgatando Que nem skin comum Tem gente que já esgatou No primeiro dia Ontem Tem um guerreiro Que já farmou os pontos E pegou uma skin épica também Lembrando Você escolhe a skin que você quiser Desde que ela seja épica Desde que ela esteja no tier Aqui que você esgatou Eu te dou de presente Da loja Eu te adiciono no jogo E te mando de presente Então Seus pontos aqui Valem skins Toda vez que você for assistir Na live Todo dia acompanhando 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 Você vai farmando pontos Quando você chegar A uma certa quantidade de pontos Você troca aí por skins Pelo que você quiser Pelo que estiver disponível na loja E hoje Eu vou fazer o seguinte Durante a live Que vai começar a partir das 18 Lá na Twitch O link está aí embaixo Para você Está fixado nos comentários Está também na descrição Eu vou colocar Eu vou colocar duas skins da Angela Por um preço promocional Por que? A gente sabe que skin épica Aqui já tem uma certa pontuação Você precisa ter 2300 pontos Mas eu vou fazer uma promoçãozinha Melhor que a do jogo E vou colocar por muito menos pontos Que isso aqui Então vai ter gente saindo da live de hoje Resgatando essa skin da Angela Tá? Eu vou botar duas Não vou avisar o horário Não vou colocar agora Porque eu sei que vai ter gente Que vai abrir a loja Que já está farmando aí Desde ontem E vai pegar essa skin Então durante a live A partir das 18 horas Eu vou simplesmente soltar E falar Galera Coloquei duas skins da Angela Na loja Quem pegar pegou As duas pessoas que tiverem os pontos E quiserem pegar Já leva essa skin da Angela Por um preço muito 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 mais barato Na verdade de graça né Mas pelas fichas né No caso pelos pontos da loja Muito mais barato Do que você gastaria Resgatando uma skin épica aqui Ah maquinaria Mas pô Mas eu não tenho esses pontos Só estou sabendo disso agora Não comecei a farmar Eu vou chegar na live Não vou ter ponto Para pegar a skin da Angela Sim Para essa skin você não vai ter Mas aí o que você faz Começa a acompanhar as lives Desde agora Vai farmando pontos Porque vai chegar uma hora Que você vai ter Ponto suficiente Ou para resgatar Qualquer uma dessas skins aqui Ou então Para ficar ligado Nessas promoções Porque pô Sai skin nova no jogo Sai aquelas skins Que são mais baratas Veja 60 fichas Promocionais Com desconto Não sei o que Eu jogo aqui na loja Você só vai e resgata Sem gastar nada Tá então Se você for ligeiro Já vai somando pontos Desde agora Porque durante o mês Mês que vem E eu vou renovar a lojinha Todo santo mês Se acabar esse estoque aqui Mês que vem A gente coloca mais coisa Você já vai ter pontos E vai sempre resgatar Uma ou mais skins aí Depende do que você quiser E depende também Do quanto você assistir as lives E vai poder farmar aí A vontade de sair Com outras skins aí Então essa é uma das melhores Formas aí De você farmar skin atualmente Você assiste as lives Resenha com a gente Acompanhe um gameplay E ainda ganha umas skins De bobeira Sem gastar nada Fechou família Então essas são as duas skins Novas que chegou Eu quero que você deixe nos comentários Se você gostou Se você não gostou Se você já pegou alguma delas Principalmente quem chega Até o final do vídeo Que é sempre aquela galera Que fortalece demais Então se você puder fortalecer Mais ainda Vai nos comentários E deixa o que você achou Só nos comentários Esquece deixar aquele like maroto Se inscrever no canal Se não for inscrito Muito obrigado pela sua presença E espero te ver Em um próximo vídeo Um próximo vídeo